Os inscritos no canal, aquele abraço, belezinha com você? Gente, tô aqui pra fazer um vídeo rapidinho, tá? Eu já fiz um vídeo aí sobre o reclamando da LG, né? De não enviar nas suas TVs 4K, alguns modelos, mas a maioria praticamente, não enviar o controle médico. Fazendo aquele monopólio de retirar o controle pra que nós, usuários, consumidores, compre o controle à parte, como um acessório. Uma ferramenta tão importante. Por que tão importante? Porque ele tem uma função de voz, tá? Que, pra mim, só aquilo ali já paga o controle. Mas se o controle fosse baratinho, beleza, né? Chegava ali e comprava o controle. Não tinha problema algum. Só que um controle desse tá chegando a 180 reais. A depender do lugar onde você vai adquirir, 200 reais. Então, isso é fora do normal. Se pagar 200 reais, após você comprar uma TV cara, você ainda vai pagar 200 reais pra obter um benefício que só possui no controle Magic, Smart Magic. Então, eu fiquei bastante indignado. Fiz um vídeo. Vou deixar a descrição do vídeo aí, tá? Se quiser assistir, foi um vídeo pequeno também. Só fazendo perguntas. Mas eu fiquei bastante indignado com isso. Então, eu pesquisei, pesquisei e achei um app, tá? Que pode ser instalado no seu smartphone. Que ele faz toda a controlabilidade da sua TV. E o melhor, o melhor, que ele tem um sistema de voz, tá? Ele tem um sistema de voz. Então, isso me deixou bastante, bastante animado. Bastante animado. E ele tem um touch também. Ele tem um touch que não é como. A única função que ele não faz é direcionar. Quando você direciona o Magic, né? A seta do mouse sobe, desce, vai pros lugares. O local que você tá apontando. A única coisa que ele não faz é isso. Mas a gente não precisa. Porque tendo o touch, a gente vai com o dedo, né? Vai direcionando a... A tecla do mouse. Então, ele tem muita coisa. Vou botar ele aqui. Vou falar. O programa, o app. Esse aqui, ó. LG TV Plus, tá? Então, você instala ele pela loja da Play Store. No seu smartphone, tá? Ó que beleza, gente. E após instalado, o que é que você vai fazer? Após instalado, ele vai... A TV precisa estar ligada, tá? A TV precisa estar ligada. Pra ele fazer o pareamento com a TV. Então, o smartphone e a TV plugados na mesma rede Wi-Fi. Tá? E eles se comunicam de boa. De boa. Então, fazendo o pareamento. Aqui o pareamento já está feito. Nós temos aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui são os aplicativos. São todos aqueles aplicativos que estão ali, ó. Na barra ali, ó. Os aplicativos aqui, tá? Tem o controle de volume. Tem home, tem mute. Tem esse controle aqui pra você desligar. Tem os canais. Muito bom, gente. Muito bom. E tem essa parte aqui que é o touch. Ó. Ó pra lá que belezura, ó. Ele só não faz aquele sistema do Magic. O Magic, quando você faz isso aqui, ó. Ele acompanha o movimento. Só não faz isso. Mas, o resto, ele faz todas as funções, ó. Vamos botar aqui. Home. Porque esse celular tá um pouco sujo, ó. O touch dele, tá vendo? Mas, ele faz tudo igual. Tudo belezinha. E onde é que a gente usa a função de voz aqui nele? Aqui, ó. Você manda fazer a busca. Tá? E aqui em cima, ó. Olha o microfone aqui. Tá ruim de focar. Baixa aqui no microfone, ó. França. França. Ó lá. Já achou. O bacana que eu gosto nessa TV. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando todas as funções dessa TV, tá? Realmente, tô muito encantado com ela. É que ele acha... Ele faz a busca em todos os meios que ele achar, tá? Pode olhar aqui ali, ó. Você tá vendo ali, ó. Que tem Netflix. Tá mais perto pra você ver. Netflix, tá? Tem esse outro programinha aqui que eu ainda não vi ele direito. Look, né? Acho que é o Look. E tem a busca também. Onde é que ele achou? Ele achou busca na... Aqui embaixo, ó. Ó. YouTube, tá vendo? Ele faz uma busca completona mesmo. Olha demais, ó. Na internet. Olha quantos campos de busca ele achou aqui, ó. Ó. Internet aqui foi o último. Vamos subindo aqui, ó. Internet. Aqui, é... Live TV. Aqui, aplicativos. YouTube. Tá? É... Netflix e esse outro... Não sei. Parece que aqui também é um servidor de filmes. Tá vendo aqui? Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Vou fazer outra busca aqui, ó. A função... Microfone. Tá? Vamos fazer uma busca aqui para... É... Inglaterra. Ó, pá, lá. Precisa. Preciso, 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 preciso. Então, esse é o controle. Essa é a função de controle desse aplicativo. Controlabilidade perfeita. Volume, tudo funciona, ó. Ó, vou botar aqui no Home. Ó, pá, lá. Tudo funciona, ó. Inicializador. Vamos supor que eu queira pegar o mesmo aplicativo desse que tá aqui. O... Deixa eu ver aqui. O Netflix. Netflix. Tá aqui em cima. Bati Netflix. Olha lá. Tá vendo? Aí eu venho para aqui, ó. A setinha do mouse já aparece automático. E eu tô com o Touch aqui, ó. Ó, ó. Ó que beleza. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse programa aqui me deixou bastante feliz porque eu não vou comprar o controle Magic, tá? Já decidi que eu não vou comprar o controle Magic. Não vou fazer esse investimento, tá? É um controle muito bom, tá? Bacana mesmo, mas realmente... Vou dar uma saída aqui, ó. Saí, ó. Voltar. Pra sair. Vem aqui. Sair. Tô procurando um jeito aqui pra focar, beleza. Tá? É porque a tela está suja. Está suja. E tá aí. E tá aí. Entendeu? Tá aí que esse aplicativo maravilhoso chamado LG TV Plus, fazendo todas as funções, tá? Controlando praticamente todas as funções, até a função de áudio da TV, o J6300LG. Substituindo, pra mim, substituindo o controle Magic. Não sei se o controle Magic tem alguma função mais lá camuflada, mas só esse aqui pra mim já tá de bom tamanho, ó, gente. Só a função de busca por voz aqui, tá? Salvador. Só a função de busca por voz aqui, praticamente, eu não vejo mais necessidade, tá? De comprar controle Magic, sinceramente, com esse aplicativo aqui.